Quem vai ao estádio ver o time do coração jogar, sabe que terá gritos de guerra para ajudar os jogadores. Cada time tem o seu grito de torcida típico. O Corinthians tem o, aqui tem um bando de louco. O Flamengo tem o, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. O Palmeiras tem o, eu sou Palmeiras sim senhor. Mas tem um grito de torcida que une torcedores de todos os times. Quer dizer, torcedores com mais de dois neurônios, né? Um grito que zoa o Lula. E ontem, esse grito foi entoado por uma multidão no estádio, em plena transmissão da Globo. Ontem, a seleção brasileira decepcionou e empatou por um a um com a Venezuela, pela terceira rodada das eliminatórias na Arena Pantanal, em Cuiabá. E olha que a nossa seleção já estava em vantagem antes mesmo do jogo começar. Afinal, os jogadores brasileiros almoçaram. Mas, em compensação, a torcida brasileira fez bonito. Primeiro, ela aproveitou o fim do hino nacional para saudar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outro momento, os torcedores começaram a gritar aquela frase que todo mundo já conhece. Que lindo! Este é o verdadeiro Sound of Freedom. Agora, o mais divertido da história. A manifestação deixou o pessoal do canal Sport TV, emissora ligada à TV Globo, de cabelo em pé. Sim, o canal teve que abaixar o som para que ninguém escutasse a homenagem ao presidemente e sugar daddy da Globo, Stalinácio. Aposto que o cinegrafista foi substituído no intervalo. Nossa homenagem a ele. Herói demais. Claro, o locutor e os repórteres da transmissão se fizeram de bobos, fingiram que não era com eles e não tocaram no assunto. Mas não tem jeito. A galera é rápida no gatilho. E o esforço foi inútil. A manifestação ganhou repercussão rapidamente e vídeos registrando o momento foram compartilhados nas redes sociais. A sorte dessa torcida é que o Xandão ainda não tem como reconhecer cada brasileiro que estava lá para acusar de tentativa de golpe de Estado, usando apitos e cornetas como armas. Olha, eu não duvido que tentem censurar as transmissões de agora em diante. O sistema vive da ilusão de que Lula é amado pelo povo, o político mais popular do mundo. Caramba, outro dia mesmo, Bolsonaro reuniu uma multidão em Belo Horizonte na Marcha pela Vida e a velha mídia teve a cara de pau de publicar que foi um fracasso de público, só para fazer o Lula parecer mais popular. O bandidinho sem dedinho foi enfiado à força no cargo de presidente e contra a vontade do povo. E os responsáveis achavam que se os institutos de pesquisa e os órgãos de imprensa fizessem de conta que está tudo normal e que o Lula é inocente, querido e popular, todo mundo iria aceitar o conto do vigário e seguir a vida normalmente. Para quem insistisse em não aceitar, tudo bem, o judiciário vem censurar e prender. Parecia o truque perfeito, mas o brasileiro tem aquela criatividade de quem está 500 anos dando olé em autoridades que só querem ferrar com ele. E aí aparecem essas falhas na Matrix, essas pessoas que chamam o Lula do que ele é e dão início a um efeito dominó. Escreve o que eu estou dizendo, não dá para tapar o sol com peneira, mas cedo ou mais tarde a insatisfação explode. Lula é malandro, mas o brasileiro é mais. Na verdade o povo já deu um cheque mate em Stalinácio ao deixar o bebum com medo de sair nas ruas. Que líder popular é esse que precisa se esconder do povo? Ontem o Brasil jogou um futebol michuruca, mas a torcida deu um show nas arquibancadas e deixou a emissora estatal do PT, a Globo, em pânico. O grito da torcida só não deve ter sido mais forte do que o grito de agonia do Lula ao assistir isso. Por favor, me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho